Olá pessoal, tudo bem? Você que está aí do outro lado me acompanhando agora nessa gravação, eu sou Ed Carlos Xavier do canal Vendedor e Profissional de Corpo, Mente e Alma. E primeiramente antes de começar essa live de hoje, eu quero agradecer aos quase mil inscritos no meu canal, mais precisamente 837, 837 pessoas. E eu quero agradecer você principalmente por um motivo. Primeiro porque quando eu comecei esse canal, eu tinha uma pretensão de chegar a, sei lá, talvez como um grande youtuber, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de inscritos. Mas depois isso mudou ao longo do tempo, por quê? A ideia do canal é trazer conteúdo sobre vendas, tudo que você pode imaginar para poder vender mais, com qualidade, ser um exímio, uma exímio profissional de vendas, vender com alta performance. e também é uma ideia de canal para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, desde o princípio, eu sempre tive muita dificuldade em trazer vídeos de 2, 4 minutos, pílulas. Porque quando você está voltado para algo denso, um conteúdo prático para o dia a dia, você tem que estudar, tem que buscar teorias, você tem que validar isso, você tem que pensar, contextualizar, e aí depois você vem por um bate-papo para uma aula igual essa. É pensar do conteúdo, então é um conteúdo que tem muita densidade, é um conteúdo que vai te ajudar. Então, você vai ver que os meus vídeos no canal são vídeos de mais de 10 minutos, 20 minutos. Para muita gente, pode ser vídeos cansativos. Mas a grande sacada é que, ao acessar esse conteúdo, você vai ter acesso a algo mais profundo, que vai te ajudar de verdade. Porque você vai se deparar com realidade, com mudança, e os meus vídeos são isso, são muitas experiências que eu tenho e eu trago isso para a realidade, porque são coisas práticas, mas são baseadas em conceitos e teoria. Eu sempre tenho essa preocupação com você. Então, se você está no canal, por isso que eu estou te agradecendo. Porque, diferente de canal que tem um milhão de seguidores, a ideia do canal é trazer transformação de verdade. Para você que vende, para você que tem o seu negócio e que quer vender mais, para você empresário, executivo de vendas, e também te desenvolver. Então, o grande objetivo é esse. Então, estou muito grato a você que está aqui me seguindo. E, mais um recado, eu não acredito que você seja um seguidor, porque eu acredito muito nos realizadores. E se você está nesse canal, você é um realizador, você é uma realizadora. Então, a grande dica é saia das grandes distrações daquilo que está te propondo um conteúdo muito raso, que não te entrega nem um tipo de valor, e foque naquele conteúdo que vai te trazer algo mais, que vai te ajudar a transformar a tua vida. Tem vários canais que fazem isso, e um deles é o meu, e eu espero que essa seja a sua possibilidade, dos seus amigos, da sua família, das pessoas que você puder colocar em contato comigo. E eu te agradeço muito. Mas, feito todo esse preâmbulo, eu quero trazer um tema que eu acho que todo mundo, todo mundo que eu tenho falado, a maioria tem muita dificuldade. É um tema que está dentro da área de vendas, mas esse talvez seja o tema mais espinhoso das vendas. Eu quero trazer um tema sobre prospecção. E por que prospecção? Exatamente no dia de hoje. Porque a prospecção é a parte inicial de um processo de vendas. No processo de vendas, a gente tem prospecção, temos a qualificação, e temos o fechamento, e por aí vai. Mas são esses três principais. E a prospecção, ela é, no meu ponto de vista, o mais importante. Porque é o início, é o arcabouço de tudo, é onde você tem que se desenvolver, é onde você tem que ter casca, ter coragem, para poder ter resultado em prospecção. E são poucos os comerciais que gostam de fazer prospecção. E eu diria que o meu grande sonho é mudar esse mindset, para que todos os profissionais de vendas sejam pessoas qualificadas para fazer prospecção. Porque não adianta, é que nem matemática. Se você não aprende as quatro funções básicas da matemática, você vai ser um profissional, vai ser uma pessoa em matemática mediana. Talvez até ruim, porque você não aprendeu a base. E a prospecção é isso, é a base do processo de vendas. Então você precisa aprender, precisa mergulhar nesse universo. E a dica é estude. Estude. Pegue livros, existem muitos livros. A Bíblia de Vendas pode ser um que pode te ajudar. Tem outro livro bacana do Renato Romeu, Vendas B2B, que pode te ajudar também. Tem uma coletânea do Raul Candeloro do Venda Mais. E tem um livro só voltado para a prospecção. Tem revistas. Tem muitos conteúdos. O Receita Previsível tem uma parte que fala de prospecção. Então a primeira dica é estude. Estude profundamente para você se tornar qualificado ou qualificada para a prospecção. E hoje nessa Masterclass, nessa live, eu quero falar especificamente de alguns pontos que já vão ir te ajudando a partir desse momento a ir destravando isso e te ajudando mais. Então eu acho que o grande gatilho que está por trás disso, e aí a gente vai falar aqui de gatilhos motivacionais para a prospecção, eu acho que ele é, e eu tenho aqui uma colinha, eu vou dar uma olhada, então são anotações. Essa aula não é nada do tipo que eu fico lendo em script, então vai ter isso mesmo, uma consulta, olhar e voltar a esse bate-papo. Isso é real. É vida real. E vendedor, vendedora, está no campo, não tem tempo para ficar fazendo costura. Isso tem que realmente, não tem edição. Você chega e faz, tá? Então, a grande questão que eu vou colocar aqui inicial são os gatilhos motivacionais da prospecção, mas todos eles vão nascer de um grande porquê. Então, qual é o porquê dessa prospecção? Qual o propósito que você tem? E quais são as suas necessidades? Eu acho que isso é muito importante, isso tem que ficar bem claro. Quais são as suas necessidades? Mas todas elas lá no porquê, no propósito e, por fim, as suas necessidades. E aí, eu quero, não quero falar tudo, porque isso, depois a gente vai trabalhar em outras linhas. O vídeo também não pode ficar tão extenso e o conteúdo dele realmente é denso, como eu falei. Então, tudo isso nasce dentro de uma coisa que a gente chama dor. Existe uma dor inerente ao ser humano? Existe uma dor inerente ao vendedor, à empresa que vende, o cliente. Então, tudo isso você vê que vai cascateando para uma dor. Existe uma dor aí. E essa dor, ela é uma necessidade. Então, por isso que eu falei de propósito, de porquê, de necessidade. Então, tem uma dor. Se você não tem uma dor, não tem nada que te move, então, a tua prospecção, ela vai ser uma prospecção mediana, meia boca, que não traz resultado para você e muito menos para a empresa e muito menos para o teu cliente. Agora, vamos ter uma dor que vai te ajudar. E você precisa identificar quais são essas dores, quais são esses gatilhos motivacionais da prospecção. E aí, eu vou te falar aqui alguns. E tem muitos, vocês podem achar e colocar aqui nesse vídeo mais dores para que a gente possa ir aumentando isso e isso ir ajudando mais e mais pessoas. Compartilhe a sua dor aqui também. Mas uma dor que eu posso falar de imediato, ela é a escassez. Te falta recurso, te falta grana para alguma coisa na tua vida. Então, quando você tem recurso escasso, você precisa aumentar o teu pote. Então, você precisa buscar mais, você precisa vender, não tem jeito, não tem como você escapar disso. Isso é real, isso é importante. E dentro dessa questão, vamos colocar outra coisa. Contas a pagar. Você tem conta para pagar? Escola do filho, aluguel, o compromisso do carro que você comprou, do seguro, e por aí vai. Você tem contas? Tem. Eu tenho. E o que me move, muitas vezes, são esses gatilhos. Uma necessidade de resolver um grande problema que eu escolhi. Então, as contas são importantes. Então, isso te move. Então, tenha isso como um propósito. Cumprir com o pagamento das suas contas, porque essas contas vão te ajudar a realizar sonhos. Então, isso é muito importante. Outro ponto que a gente pode colocar aqui. Falta de opção. Falta de opção seria uma dor. Você é vendedor porque você escolheu a sua opção. E eu diria que, talvez, do meu ponto de vista, pode ser que outras pessoas não concordem com isso. Vender, ser vendedor, vendedora, é, sem sombra de dúvida, uma das melhores profissões do mundo. Porque é uma profissão que você é quase que sócio da empresa, principalmente quando você é remunerado por comissão, por remuneração variável. Então, isso é importante. Mas, talvez, seja uma falta de opção que você tinha e você se transformou num profissional de vendas. Então, pode ser isso, a tua dor também. Então, pare de reclamar e atue como um grande profissional, um grande comercial, uma grande comercial, que eu sei que você é. Então, isso é uma dor também. Então, trate dessa dor. Outra dor é cobrança. Quando você é um profissional das vendas, você tem cobrança por resultados, por cumprimento de metas, objetivos. Então, tudo isso é uma dor. Ela está instalada em você. Então, é muito importante você cuidar disso para ter resultados. E, também, não quero falar aqui só de dor também. Eu quero falar do gatilho motivacional que está atrelado ao prazer. Porque você tem uma dor, mas, do outro lado, você tem o remédio que vai amenizar a sua dor e vai trazer uma solução. Então, você tem prazer quando você resolve a sua dor. Então, faça essa combinação de dor com a realização do prazer. Então, identifique o que te dá prazer. Então, eu estou trazendo algumas coisas, alguns pontos aqui que são interessantes. Superação, conquista. Isso dá prazer. Quando você supera algo, quando você vence, quando você fecha a sua primeira venda, quando você fecha aquele contrato que você tinha tanto desejo de fechar, quando as pessoas te reconhecem, reconhecem o seu trabalho porque você conquistou aquele resultado. Então, isso é prazer. E se você tem esse prazer, você tem uma solução aí no teu gatilho motivacional e isso te motiva a prospectar mais. Outro, realização de sonhos é prazer. Poder comprar tua casa própria, poder viajar com os filhos nas férias, poder comprar aquele carro tão esperado, o teu primeiro carro, poder trocar de carro. Isso é um prazer. Isso tem que ser um motivador pra você prospectar mais. Pra você ir pra frente, pra você superar, pra você ter sede, garra. isso é muito interessante. Então, são prazeres. Diferenciação. É um prazer. Avaliarem você como diferente, como alguém que faz algo mais, algo mais, um plus, que entrega valor. Então, isso é muito interessante. E aí, você pode complementar a partir desse nosso bate-papo, dessa nossa live, com mais opções de dores. Quais são suas dores? O que te move quando você levanta da cama pela manhã? Isso é que tem que ser o seu grande motivador. E junto a isso, quais são os seus prazeres? O que te dá prazer? Os teus sonhos, a conquista, o reconhecimento. Entenda tudo isso muito bem. Tê um mapão disso, escreva tudo isso. Coloque isso no papel, colocar no papel com a tua escrita, e eu faço muito isso aqui no meu no meu bullet de jornal. Todos os dias ajuda você a trazer à tona aquilo que você pensa, aquilo que tá aqui dentro da cabeça, que tá te movendo, que tá te mexendo. Ajuda a trazer ideias, criatividade, muito mais. Então, essa Masterclass de hoje era pra falar dessa parte da prospecção, mas prospecção não é só isso, tá gente? Isso aqui é só um pedacinho da prospecção. A gente tem muito mais bagagem pra dividir aqui nesse canal, e eu tenho certeza que a gente vai crescer juntos, porque ensinar, compartilhar é também se desenvolver. Quando você desenvolve o outro, você aprende mais, porque você tem sede, você tem fome de conhecimento. Então, esse é um grande prazer que eu tenho de bater esse papo com você e de poder te ajudar. Tá bom? Depois a gente vai pra uma outra live, onde a gente vai trazer a outra parte desse contexto. Aí a gente vai falar do prazer e da dor do lado da empresa, e depois uma terceira parte, o prazer e a dor do lado do cliente. Quando você junta esses gatilhos motivacionais desses três atores, vendedor, empresa que vende, fornecedor e cliente, você fecha aí um tripé motivacional que vai te ajudar muito a avançar nas vendas com muito mais qualidade. Mas só essas dicas que já foram dadas hoje aqui, eu acho que já pode te ajudar a partir de agora. Escreva o que você entendeu, já pratique, questione aqui embaixo no vídeo se você ficou com dúvida de algum ponto, mas vamos pra frente. Tá bom? E eu me despeço aqui agradecendo você que está aí do outro lado me assistindo nesse vídeo. Fique com Deus e com mais vendas e com mais desenvolvimento pessoal e profissional eu tenho certeza que você vai longe. Um grande abraço. Conte comigo. Tchau. Tchau.